Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar vale a pena comprar Bitcoin ainda? Já estamos no mês 6 de 2024 e você ainda está se perguntando se ainda vale a pena comprar Bitcoin. Cara, o melhor momento para comprar Bitcoin foi lá em 2011, 2012 quando ele estava 1 dólar, mas como eu ainda não tenho um DeLorean e eu não tenho poder de viajar no tempo o que me resta é comprar Bitcoin hoje a 64 mil dólares que está nesse momento, beleza? Então, eu acredito sim que a gente vai ver o rompimento da máxima histórica do Bitcoin logo logo a gente vai ver Bitcoin aí a 100 mil dólares, acredito aí que até o final do ano eu acho que isso é bem possível dentro dos próximos meses aí tivemos o halving, não foi tudo aquilo que a galera falava mas o Bitcoin, a tendência é de alta, alta eterna tem uma correçãozinha, baixa, volta mas o máximo que vai fazer é zerar e a gente ficar sem Bitcoin mas eu acho que está bem longe disso eu aceito Bitcoin, se vocês quiserem me mandar uns satoshis eu disponibilizo a minha carteira e vocês mandam lá mas com certeza a gente vai ver, acho que ainda nessa vida aí Bitcoin é um milhão de dólares quanto tempo vai levar? Não sei mas hoje é 23 de junho de 2024 que eu estou gravando esse vídeo quando o Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares eu comento aqui nesse vídeo hoje o Bitcoin chegou a um milhão de dólares, beleza? então é... Bitcoin é um milhão de reais com certeza a gente vai ver logo logo até porque um Bitcoin já está valendo 346 mil reais, entendeu? se o Bitcoin for aí para os seus 150, 200 mil dólares aí a gente vai ver Bitcoin a um milhão de reais, beleza? então com certeza ainda vale a pena comprar Bitcoin eu compraria hoje compraria quanto? cara, compraria o máximo possível mas dentro de uma realidade aí se você tem uma carteira mais conservadora aí talvez uns 5%, 8% de Bitcoin, de criptomoedas se você for um cara mais arrojado aí de 20% a 25% se você for maluco que nem eu, 100% então vai de vocês aí, vai do perfil de vocês vai quanto maior o risco, maior a recompensa mas maior o risco, maior a recompensa então renda variável varia e é isso aí, beleza? então, vale a pena comprar Bitcoin? com certeza sim com certeza eu compraria mais se tivesse mais dinheiro e é isso aí ainda vale a pena comprar Bitcoin em 2024? com certeza beleza? então, tá gostando dos vídeos? tá gostando do canal? deixa o teu like, deixa o teu comentário eu vou ficar bem feliz valeu? quer aprender mais sobre criptomoedas? link aqui na descrição formulário de pré-inscrição de lançamento do meu curso valeu, tchau, tchau valeu, tchau valeu, tchau